Música Fala cremosidades, estamos aqui com mais um vídeo, estamos já no momento de caçada Estamos aqui no servidor Pangaea Survival Tenham aqui presenças VIPs, Neon, Klau e Zugu Dá um salve galera Gente, não sei o que que é isso Tá cortando tudo Minha voz tá cortando, eu tô com três dentro Gente, dá um salve Ai, você é cara, Salvador Gente, como assim, tinha um alossauro bem suculento Não sabe o que eu acho O que é isso Peguei a dama Claro, tudo é real Mano Oi, meu nome é Mandamica Pescate Você quer saber a previsão de hoje? Raios, ventania Trovão Meu Deus Quem já tá tomando dano aí? Eu sei Vocês não estão me ouvindo não? Gente, vocês não estão me ouvindo? Minha voz tá cortando Exatamente Exatamente Esse está muito aberto Está queimando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, nesse momento aqui, os meninos ainda não conseguem me ouvir, só que eles vão Eles acharam carno. Deita. Onde o sangramento? Pra tu. Estou perseguindo ele. Ele pegou, será? Sei lá. Eu mordi ele duas vezes. Morreu. Estou perseguindo ele. Nossa, só que ele já está lá na frente. Mais veloz do jogo. Estou seguindo. Eu estou perseguindo ele ainda. Não tem chuva. Chuva dava para fazer ainda mais fácil. Parece que está... Achei ele. Achei ele. Achei ele. Ai ai, está ali. Morreu. 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 Ai, flora. Ai. Deixei ele. Deixei ele comer aqui. É carne para adultos. Deixei ele. Espera. Estava com quantos sangramentos acertei? 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 Não. Estava com quantos sangramentos acertei? Estava com quantos sangramentos acertei? Estava com quantos sangramentos acertei? A deles. Entendeu? Eles me disseram depois que minha voz estava cortando muito. E que eles não conseguiam entender. Então por isso que tipo assim. As vezes eu falava e eles não me escutavam. E para completar ainda mais a história. Depois que nós atacamos aquele Carnotauro. O Zugu foi banido do servidor. Porque o Carnotauro fez uma denuncia dizendo que a gente atacou ele com carcaça. Só que ninguém viu carcaça nenhuma na área. Tanto que estava todo mundo praticamente quase para levar dano de fome. Aliás o Zugu estava levando dano de fome. Então tipo não passou de um mal entendido. Mas infelizmente o Zugu foi banido do Pangaea. Mas o Neon entrou em contato depois com a galera do servidor. Tentando resolver o assunto. Até eu mandei mensagem para o administrador que estava online no momento. No server. Mas ele disse que era para a gente entrar em contato com ele no Discord. Aí o Neon tentou resolver esse assunto depois. Mas é isso aí gente. Vocês veem como às vezes um servidor que não tem Discord. Porque os jogadores não precisam ficar conectados no Discord. Às vezes é meio complicado né. Ainda mais um servidor com regras de realismo. Mas que é liberado o Alt. Que é liberado por exemplo Giga andar com Rex. Trike andar com Alossauro e por aí vai. Então fica uma coisa meio atrapalhada né. Mas é isso aí gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou deixa o seu like. Se ainda não é inscrito se inscreva no meu canal. Que dá rápido o cremoso. Compartilha esse vídeo lá com seus amigos. No seu WhatsApp. No seu Facebook. Nos seus groups do Discord. Queria estar agradecendo aos meus amigos aqui. Neon. Clau. E Zugu. Que gravaram esse vídeo comigo. Mas que infelizmente não foi possível fazer o agradecimento agora né. Porque eles não estavam me ouvindo. Então depois que o Zugu foi banido gente. Eu parei a gravação. Parei tudo. E tentamos resolver esse problema né. Mas é isso aí gente. Nos próximos vídeos já vai estar tudo funcionando perfeitamente. Mas eu queria mostrar para vocês essa caçada épica. A esse Carnotauro tá. Beijocas de luminosidade e bye bye. Tchau.